O impossível não é improvável, o irreversível é conquistável. Eu tudo entregarei, em Suas mãos descansarei, meu coração. Pro meu Deus não há limites ou barreiras, nem fornalhas e os mares ou desertos. Em tudo posso é Ele quem me fortalece, a vitória está naquilo que confesso. Com meu Deus eu vou vencer, com meu Deus vou conquistar, a obra que já começou é fiel pra completar. Com meu Deus eu vou vencer, com meu Deus vou conquistar, a obra que já começou é fiel pra completar. Com meu Deus não há limites ou barreiras, nem fornalhas e os mares ou desertos. Tudo posso é Ele quem me fortalece, a vitória está naquilo que confesso. Com meu Deus eu vou vencer, com meu Deus vou conquistar, a obra que já começou é fiel pra completar. Com meu Deus eu vou vencer, com meu Deus vou conquistar, a obra que já começou é fiel pra completar. Já determinei minha bênção, do lado eu não vou recuar, de grandes ursos ou leões, em tudo eu irei triunfar. Com meu Deus eu vou vencer, com meu Deus vou conquistar, a obra que já começou é fiel pra completar. Com meu Deus eu vou vencer, com meu Deus vou conquistar, a obra que já começou é fiel pra completar. Ele é fiel, sempre fiel, Deus é fiel.